É Cambada, canal clandestino channel, diretamente do País de Gales, vamos levar a galera aí para dar mais uma conhecida aí nos interiorzão deles aqui ó, levar a paz da montanha para vocês, estamos aqui voltando de descarrego agora, descarregado, vazio, mesmo a garoinha aí né, tomar cuidado que o bagulho está molhado aí, o asfalto está escorregando, está escorregadinho também nessa parte de, nem sei aqui, nem vou riscar falar o nome porque, mas só fica enrolando a língua aí, fica parecendo que está dando um ataque epilético e não sai nada, já desisti já, a empresa me ligou e falou assim, você está onde? Eu estou em, estou aqui, aonde, uai, aqui, aqui aonde, uai, sei lá, onde é que eu estou? Eu te mando a posição, te mando a posição pelo Whatsapp, não, pelo Zap Zap, tem uma filhinha básica atrás de mim de carro aí, mas, um monte de babes. 15 minutos com clandestina, é nóis aí, cambada, mais uma, mais um vídeo aí para vocês aí, na paisagem topzera, para quem curte aí a paisagem interior né. A câmera, ela está aqui meio que balançando aqui, não era para ela balançar aí não né, dá para estar mais firme. Descarrego meio que demorou demais para descarregar, misericórdia. Demorou muito, opa, olha o retão, olha o retão, olha o retão. E eu estou com o mesmo problema que os outros vídeos que eu tinha feito, do diesel né, o tanque está, está minguando lá, pouco diesel e não tem posto não. O colega fazendo a pausa aí. Ocupou essa procura casa aqui para essas bandas aqui, achei bonito demais aqui. Vamos trocar de país, vamos para o país dos galos. Aqui além de estar aprendendo o inglês, você ainda tem que aprender outro idioma aqui né, porque quando conversa entre eles aqui, misericórdia. Olha o cara, vim com um double deck desse aqui, uns lugares desse aqui, você está louro. Olha aí, Ralfords, não é doido. Passei por um monte de ponte baixa aí. Teve uma que eu passei ali atrás e pensei assim, vai agarrar a cabina lá em cima. Quatro metros, certinho, passou certinho. Mais uma cidadezinha aí. Tem umas casas feitas de pedra ainda né. Pedra aqui lá, olha, isso daqui, aquilo ali ó. É pedra. Na pedra. Na pedra. É. 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 Olha só que doideira. É. Não, isso filma tudo. O que eu, o que eu passo aqui, eu quero que vocês presenciem também né. Quer levar, eu quero mostrar pra vocês também né. Porque tipo assim, ainda mais quem está no Brasil que é acostumado com uma realidade, né. Isso aqui é completamente diferente. É diferente até pra mim né, que eu tô morando aqui né. Pra esses lugares assim, nunca tinha vindo aqui não. Tudo novo pra mim. E é top. É filé, é filé. Tem um brother aí cara, desculpa aí, eu não lembro o seu nome. O cara, o cara comentou, achei legal, achei interessante. Super interessante né. Comentário dele. Nem só o que ele escreveu, mas foi a atitude que o rapaz teve né. Que eu gostaria que muitos fizessem isso também né. Tipo assim, ele viu um lugar que eu tava passando. Que eu tava indo lá, naquele lugar, no vídeo lá que eu ia carregar terra né. Os sacos, os palos de terra. E fui passando por uma cidadezinha pequenininha, igual essas assim né. Eu vi o comentário dele, ele falou assim. Cara, eu fui, eu fui pegando os nomes né, que eu fui vendo as placas. E fui procurando, pesquisando no Google. Tipo assim, aí o rapaz foi lendo a história do lugar lá. Ah, rapaz ali, teve um negócio de guerra, teve um negócio de isso. É uma coisa medieval, do tempo dos romanos e tudo mais. Tipo assim, achei super legal aquilo ali. Mas super legal mesmo né. Tipo assim, a pessoa assim, interessada né. Viu uma coisa diferente né. Tipo assim, deixa eu ir lá pesquisar né. Que lugar que é esse né. Olha a história que lugar tem né, e tudo mais. Show de bola, show de bola. Achei muito top. Tipo assim, o interesse da pessoa né, de querer conhecer né. De querer, sei lá, aprender alguma coisa a mais né. Meus cumprimentos cara. Isso aí é, é louvável. Eu acho que o, o, a aprendizagem né. O saber né. Vamos assim. A educação que a pessoa adquire. Acho que é a única coisa que ninguém pode tirar dela né. Ninguém pode tirar ela de você. E bom que a estradinha aqui tá de boa né. Não tem... Tinha uns carros atrás de mim aqui ó. Ia ficar tudo na cidadezinha lá. Agora já não tem ninguém mais. Opa, 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 opa. Quebrou aí colega? Não. Tá pegando a água do rio lá ó. Caraca. Pode dar sinal aqui né. Os caras batem atrás lá. Vai devagar aí. E o cara do Scania lá vem no pau aí me freando e... Perigoso. Na curva é sempre perigoso. O cara deveria ter parado em outro canto pra pegar água aqui. Que é o caminhão pipa lá né. Tá pegando a água do rio aqui ó. Ele ficou bem numa curva ali meio que escondido. O cara vem com o caminhãozão carregado aí na... No gás aí. E cata ele ali né. Tinha parado nesse poço aí também eles não pegam cartão nem nada. Vou nem entrar ali mais não porque... E aí e aí? Tinha parada... Só esse clima, se a gente tivesse um solzinho aí ia ficar show de bola, né? Esse clima de jeito aí é... Apesar que até nuviado, assim, tem aquele charme, né? Porque paisagem de montanha, às vezes, é bonito quando tá assim, né? Meio que neblina, assim. Meio que nuviado, né? Dá aquele charme na montanha, né? Só que quando é demais também, enche o saco. Dá uma... Sai um solzinho de vez em quando aí, né? O povo precisa de sol, né? As plantas também. Eu acho que é porque essas quebradas aqui no inverno, devem nevar muito aqui. Deve cair uma nevezinha aí. Ah, tem um puxando madeira lá na frente, ó. Carregado ainda. Ih, tá um fudido. Vamos ver se vai ser cortês aí, de encostar numa beirada aí, pra deixar os carros passarem, né? Geralmente eu faço, né? Não tem muitos atrás, assim. Eu deixo... Eu encosto no canto aí, deixo todo mundo passar, pra não... Pra não ficar segurando ninguém. Só que a música tá nem aí, né? Lá na frente, lá, lá. Vamos escorregar. Escorrega não, criança. Escorrega não, baby. Bom, camarada, vamos ficando por aqui, mais um vídeo aí com vocês. É nóis aí, clandestinos saírem de lá, diretamente da Terra da Rainha. Diza nas veias. Você que não é inscrito no canal, se inscreva aí. Você que já é inscrito e compartilha aí com o brother de vocês. Você que é apaixonado aí por natureza, tá aí um prato cheio aí, especial pra vocês aí, que gosta dessas estradas assim, né? Saindo fora ali daquela bagunça da cidade. E é nóis! Beijo na bunda, vamos sempre, até a próxima e fumo!